Música Oi, compadre, como é que tá tudo? Oi, compadre, como é que tu tá? Não tão bem quanto o Vansê, mas vou indo devagar Tô com tudo, tô com tudo, eu sou mesmo felizardo Tô com tudo, meu compadre, tô com tudo empenhado Oi, compadre, como é que tá tudo? Oi, compadre, como é que tu tá? Não tão bem quanto o Vansê, mas vou indo devagar Casamento e loteria, vou dizer, sou muito franco Me casei, fui conferir, o billete tava branco Oi, compadre, como é que tá tudo? Oi, compadre, como é que tu tá? Não tão bem quanto o Vansê, mas vou indo devagar Roubaram minha mulher, só pra me fazer sofrer Eu percuro o ladrão, quero lhe agradecer Oi, compadre, como é que tá tudo? Oi, compadre, como é que tu tá? Não tão bem quanto o Vansê, mas vou indo devagar Minha casa pegou fogo, ardeu tudo de repente Minha sogra tava dentro, veja como estou contente Eu conheci Gabriela na festa da casa do seu serafim Quando eu olhei pra ela, ela olhava pra mim Moço, fiquei tão vermelho e ela mais branca do que um jasmin E eu olhava pra ela, torcia a gravata sorrindo Depois eu vi Gabriela comprando na feira lá de Bom Jardim Eu fui chegando pra ela e fui dizendo assim Minha fulô Gabriela, eu gosto de tu e tu gosta de mim Ela baixou a cabeça com o dedo na boca sorrindo assim Eu casei com Gabriela e a festa foi paga por seu serafim Eu dei um beijo pra ela, ela deu beijo pra mim Quando já era bem tarde e a festa já tava em terra no fim Os convidado passava, olhava pra gente sorrindo assim Eu garrei com Gabriela, arrumamos pra casa sozinho enfim Quando pegamos no sono, o galo cantou assim Quando acordei Gabriela, já tava acordada olhando pra mim E eu olhando pra ela, os dois bem vermelhos sorrimos assim Vamos ver, vamos ver Vamos ver, vamos ver O povo que vai no canaviar, o dono da casa que vem a pagar Vamos ver, vamos ver O fogo pegou no canaviá, o dono da casa que vem apagar O fogo pegou no canaviá, sem nada com isso eu não vou apagar Me traz a sanfona que eu quero tocar, pra moça bonita e pra véia dançar Me traz um quentão que é pra moda esquentar, arrega as cadeiras pra não atrapalhar Eu chamo João, José e o Bastião, e vamos paiar no meio do salão Vamos ver, vamos ver, vamos ver laborar O fogo pegou no canaviá, o dono da casa que vem apagar O fogo pegou no canaviá, o dono da casa que vem apagar Eu não sou daqui, eu sou lá de mucoca, eu não conto papo, não conto botoca Já vem a Inhama com cara de foca, oi dona Constanta onde está a dondoca O chamam e a Zefa Maria Maroca, e me oi assim que esse oiá me enfoca Oi dona Joana me traz a paçoca, e já tá na hora de beber um moca Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver laborar Vamos ver, vamos ver, vamos ver laborar O fogo pegou no canaviá, o dono da casa que vem apagar O corpo é todo no canariá, o dono da casa que vem a pagar Vamos ver, vamos ver, vamos ver a morada Vamos ver, vamos ver, vamos ver a morada O corpo é todo no canariá, o dono da casa que vem a pagar O corpo é todo no canariá, o dono da casa que vem a pagar